Isso nós estamos falando do nosso dia a dia. Aí você tocou na internet. Bom, a internet, ela está, através dos aparelhos celulares, assim, a um clique, o tempo todo. A gente mexe nisso aqui muitas vezes por dia, muitas vezes. Muito mais do que a gente deveria. A gente deveria tentar deixar isso aqui mais de lado e se concentrar mais, assim, no A e B. Conversa com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, com a sua esposa. Troca ideias e tal. Deixa um pouco. Ah, tá, meu celular, chegou uma mensagem, eu tenho que ver agora. Não tenho que ver agora, deixa para ver depois. Uma outra hora, quando você tiver tempo, você responde. O celular não pode ser prioridade na sua vida. Mas quando você pega isso aqui, e aí você vai entrar num Facebook da vida, num Instagram, primeiro que você já tem que ter um cuidado com o que você vê aqui. Porque na rua você não escolheu. Isso que eu quero deixar bem claro. Na rua você não escolheu. Você estava andando e passou aquela pessoa mal vestida por você. Você olhou, você desolhou, não tem como desver, tirou o olhar, aquela coisa. Mas aqui não, aqui você escolhe. Entre aspas, tá? Porque tem um outro problema também. Eu já vou chegar nisso. Mas na maioria das vezes, você que está aqui, aí você vê, para. Se você para numa imagem de uma pessoa mal vestida, numa dancinha de TikTok, você está querendo aquilo. Você está buscando aquilo. Inclusive, é pecado. Você está buscando esse tipo de imagens. Não estou nem falando de pornografia ainda. Estou falando de pessoas mal vestidas. Como a Carol falou, fez uma foto de biquíni, fez um selfie ali, uma selfie de biquíni, colocou ali, colocou ainda um versículo bíblico embaixo. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Isso é comum no nosso dia a dia. E principalmente assim, por exemplo, um vizinho seu, né? Que você vê ali todo dia e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E de repente, ele vai para a praia e posta foto lá, só de sumo e tal. Então, às vezes tem essa questão... Ele te mandou uma solicitação de amizade, você achou que era chato recusar, porque afinal de contas, ele é seu vizinho. Mas você não esperava que ele fosse postar uma foto indecente. Exatamente. E aí, a gente vê, não é pecado você ver esse tipo de coisa, se ela aparece para você ali uma vez, sendo que você não buscou, não procurou. Não buscou. Ah, é que ele já é pecado, né? Quando você vê que aquela pessoa está... Ô, pera aí, deixa eu ver. Pera. Não, dá mais uma olhadinha. Isso se você não dá um zoom ainda, né? É. Abre bem, dá um zoom, né? Então, aí é que dá um pecado. E por isso que a gente está falando esse tempo todo sobre a beleza, sobre a importância do belo, sobre o belo não ser relativo, né? E sobre o belo refletir a beleza de Deus e o belo reflete a beleza de Deus em todas as suas criaturas, né? Principalmente no ser humano, que é o ápice da criação de Deus, né? É a criação mais perfeita de Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, o ser humano, está acima de qualquer outra criatura, certo? Dos animais, da natureza, enfim. Enfim, apesar do que a gente acha, né? Muitas coisas belas, belíssimas, né? Na natureza, a gente já colocou ali. Agora tem essa igreja aqui, esse altar, né? Muito diferente, também bem trabalhado. Mas a gente vê essa capacidade do homem de criar também essas coisas belas refletindo a Deus. Agora, quando você vê essas pessoas na internet seminuas, né? E colocando ainda um versículo bíblico embaixo, é necessário você se questionar. E todo ano é a mesma coisa, gente. Tá muito quente? Tá. Agora, você deixar a sua criança em casa, sem roupa, é uma coisa. Você deixar a sua criança brincando em casa, sem roupa, e ir lá fazer videozinho e postar o vídeo do seu filho sem roupa na internet, é outra. A gente já vai voltar a isso aí. Criança na piscina, né? Menina que não deveria usar biquíni nem dentro de casa. E eu já gravei um vídeo sobre isso, já falei sobre o católico ter piscina em casa. As meninas não deveriam nem passar pela cabeça delas, né? Achar que é normal vestir roupa íntima na frente de outras pessoas, mas se ela tá ali só, você como pai, você como mãe, vai ver o quê? Ah, é o seu filho fofinho, brincando, pulando na água, ele levantando, enfim, bonitinho, né? É o olhar paternal. Então, você vê aquilo. Agora, você acha que você tá postando ali no seu grupo de amigos? Você acha que você posta no seu Facebook e você tá postando aquilo só ali pro seu grupo de amigos? Não. Essa imagem, ela pode até ter sendo negociada já na internet, né? Como um site de pedofilia. E isso é muito sério, gente. É muito sério. Imagens de crianças nuas ou crianças, assim, com pouca roupa são vendidas na internet? Sim. Vídeos amadores, né? Que são esses que a gente faz, assim, do nosso dia a dia, né? Então, você como pai, você como mãe, é isso que eu queria deixar claro. Você vê o seu filho ali num momento fofo, bem bonitinho, ela tá... O bebê tá montando ali uns bloquinhos, assim, um em cima do outro e ela tá só de fralda, tá, né? Totalmente sem roupa, tá só de fralda. Você acha aquilo bonito, você acha aquilo fofinho, aquilo... Porque você tem um olhar paternal. Agora, se você... Se coloca um pouco no outro lugar e você começa a pesquisar, né? Você começa a pesquisar esse mundo sujo que existe de pedofilia, de pessoas que sentem atração por aquilo ali, aí você já começa a ficar com o pé atrás. Então, tenha cuidado, muito, muito, muito cuidado com isso, certo? Crianças com pouca roupa na piscina, crianças com pouca roupa na praia e não só crianças, mas os adultos também, né? Existe aí, hoje em dia, principalmente nessa época do ano, esse desejo de compartilhar as férias, né? Ah, compartilho milhares de fotos na beira da piscina de um jeito e de outro e praia e não sei o quê e não precisa, nada disso, não precisa, tenha cuidado, né? Tenha cuidado, é necessário a gente viver também se resguardar um pouco de tudo isso, assim. Isso é importante que as pessoas façam esse exercício. Eu deixei um ponto para trás, né? Porque eu falei que eu já ia explicar e daí acabei não explicando, né? Porque eu falava que no celular é você que escolhe, mas daí nem, eu falei, nem sempre, nem sempre. Por que que nem sempre? Porque às vezes acontece de aparecer uns patrocinados para você, né? Pessoas que estão postando coisas feias, imagens que você não deveria ver e elas patrocinam, elas pagam para que aquelas imagens apareçam na sua linha do tempo. Então, de repente, você está ali vendo foto da sua família, e pá, aquela coisa pula ali diante dos seus olhos, né? Então, como a Carol falou, não é pecado porque você viu, mas se você se aproximar daquilo, você está escolhendo. Então, já elimina automaticamente, né? Tem muitos desses patrocinados que você vai lá, fecha, você denuncia, você diz que aquilo ali é imoral, que é sexualmente inadequado, etc, etc, mas não adianta nada. Daqui a pouco ele volta. Aparece. Ele volta. É uma coisa satânica mesmo, né? Parece que eles querem realmente te destruir, eles querem realmente fazer você pecar, e por isso fica aparecendo, salpicando na sua tela aquilo o tempo todo, tá? A Carol falou também uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Sobre todas as criaturas serem belas. E aí a gente poderia estar até correndo o risco de entrar numa contradição aqui. Bom, se todas as criaturas são belas, se o ser humano ele é belo, então por que que vocês ficam batendo na tecla que não pode aparecer na rua com pouca roupa, mostrando o corpo, porque afinal de contas o corpo é belo. Por que que não pode tirar uma celta de biquíni e colocar nas redes sociais? Porque afinal de contas o corpo é belo, né? O mais belo do ser humano tem que ser a alma, tá? A alma. A alma é que tem que viver, né? As virtudes, né? Enfim, tem que fugir dos vícios e tem que se elevar a Deus. Mas a gente também honra a Deus com o nosso corpo. Então pra gente honrar a Deus com o nosso corpo, nós não podemos expor o nosso corpo pra todo mundo como se fosse uma peça de carne no açougue.